O que irritou o Eduardo Cudê na estreia pelo Inter e o que a direção fala sobre o grupo de jogadores, você vê depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Já me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e te inscreve, porque todos os dias tem conteúdo do Inter aqui para você. Esse vídeo é um oferecimento de KTO, acessa kto.com pra dar aquela brincada, porque lá tem tudo que é esporte. Cria tua conta, usa o código Marinho e já coloca a mão em 20% de bônus no teu primeiro depósito. Esse é um presente que eu estou te dando por você acompanhar o dia a dia do Inter aqui no canal. Eu vou te falar sobre o que irritou o Eduardo Cudê na estreia dele pelo Inter, empate em 0x0 com o Bragantino. E uma resposta da direção sobre o grupo de jogadores, que deixou muita gente encucada. Bora falar do Inter. Porque o Colorado empatou com o Bragantino. 0x0 lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, o primeiro jogo de Eduardo Cudê, em sua segunda passagem pelo Inter Nacional. E um detalhe irritou o técnico do Inter. O Cudê não gostou especificamente de uma coisa no rendimento do time. Então eu vou deixar que ele mesmo fale o que irritou ele nesse Inter de agora. O número que eu estou falando, fizemos 355 passes. E eu acho que é o gosto que meus times não podem fazer menos de 500. É isso que eu posso falar. Mas não é fazer passes, certo? É fazer passes para crescer o campo, para adelantar a linha. E sempre queremos ganhar. Mais além das dificuldades de tudo, eu queria ganhar. Não me lembro desse empate, entende? E os jogadores também estavam com ganas de ganhar. Então, isso vai dar certo, vai acompanhar. A pose de bola normalmente é maior, entende? Pois é, o Eduardo Cudê não gostou da falta de posse de bola e do número de passes trocados pelo Internacional. Ao longo da sua coletiva, o Cudê não quis entrar em polêmica sobre o Mano Menezes, sobre forma de jogar. Ele disse que não é melhor nem pior, é apenas diferente. Mas a quantidade reduzida de passes irritou o Eduardo Cudê. E a forma com que o Inter também não manteve a posse de bola. Como ele falou agora mesmo aí, usou o Atlético Mineiro como exemplo. O time que tinha 65% de posse de bola e trocava aí quase 700 passes. Ele não gosta que as equipes que ele treina troquem menos de 500 passes por jogo. O Inter trocou 300 e pouco. Isso irritou o Eduardo Cudê que vai usar a semana para colocar o Inter um pouco mais perto do modelo que ele espera. E por falar em time, em grupo, em elenco, o diretor de futebol José Olavo Bisol deu uma resposta que deixou muito o torcedor encucado. Olha aí o que que disse o responsável, ou um dos responsáveis pelo futebol do Inter. Sim, e o futebol não é uma ciência exata. E repeti isso também em uma outra entrevista e não tem uma fórmula exata para as coisas verem certo. O treinador muito disse aqui também que se não tiver trabalho, e muito trabalho, outras coisas não virão. O que a gente tem em avaliação é de que as peças que nós temos têm qualidade. Nós avaliamos isso desde o início da temporada e que nós ainda entendemos que esse grupo pode sim ter resultado positivo. Está vindo uma nova comissão técnica, uma nova forma de jogar. E isso tudo pode trazer um ambiente de perspectiva positiva junto com esse grupo, repito, que é qualificado sim. Segundo o José Olavo Bisol, o grupo do Inter é qualificado e suficiente para a sequência do ano, as competições que o Inter tem até o fim da temporada. Ainda assim, eu mantenho a informação que o Inter busca dois reforços para fechar esse grupo. Mas é verdade que a janela de transferência está se fechando. Agora, no começo de agosto, o mercado se fecha e é bem complicado conseguir reforços de qualidade em tão pouco tempo. O Inter tem reforços que ainda nem estreou. O Bruno Henrique, que vai entrar no BID ao longo da semana e pode participar da partida contra o Cuiabá. Mas isso é assunto para outro vídeo. Clica no conteúdo que aparecerá na tua tela que daqui a pouco eu volto com mais vídeo aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!